Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar a importância de ter paciência para esperar os pontos de entrada em todas as suas negociações e como é que eu estou fazendo aqui para estar buscando um take profit no SDRSTOPY de mais ou menos uns 900 pontos em uma única negociação. Então fica no vídeo até o final aí que você vai entender todos os detalhes que precisam ser colocados em práticas para poder você ter tranquilidade na sua negociação, ter a paciência necessária e largar de perder dinheiro à toa em todas as operações do mercado, beleza? Seja bem-vindo aí para você que não me conhece, meu nome é Uga6, chega deixando esse like aí se você já é inscrito e se você ainda não é inscrito no canal aí, assiste esse vídeo até o final se você se agradar, se te ajudar com o conteúdo aí que embaixo tem um botãozinho para você se inscrever, então clica nesse botão, se inscreve que também vai ajudar a gente bastante. Dessa forma eu sei que o conteúdo está te ajudando e eu começo a produzir conteúdos mais nessa pegada, valeu? Vamos aqui para o vídeo, que é um vídeo muito interessante que está acontecendo no SDRSTOPY. Por que ele é interessante? Porque ele vai colocar em prática duas coisas. A primeira coisa é a importância de você ter paciência em suas negociações. Por que eu estou falando ter paciência em negociações? O que acontece na grande maioria das vezes? Principalmente para quem gosta de fazer day trade e scalper. Elas levam muito em consideração a palavra, né? Que ela é obrigada a estar abrindo negociações todos os dias, que ela tem que sentar na frente do computador e abrir a negociação. Ela tem que sentar na frente do computador e, independentemente do horário, ela tem que operar no mercado que ela vai fazer dinheiro. Cara, o mercado financeiro, ele não funciona dessa forma. Existem comportamentos e existem fatores que te separam, te colocam em um barco ou em um caminho de pessoas que realmente têm consistência, pessoas que realmente encaram o mercado da forma correta e simplesmente daquele barco onde as pessoas falam mal, passam o dia todo mostrando mentiras, querendo criar curso, criar alguma maneira de enganar as pessoas em relação ao mercado financeiro para poder vender algum sonho encantado. Toda forma de negociação, toda forma de investimento, ela requer paciência. Se você vai investir em ações, você tem que ter paciência quando você comprar algum ativo, alguma ação de alguma empresa e ver essa ação despencando. Então, você precisa ter essa paciência e acreditar na análise que você está fazendo, seja fundamentalista, técnica, gráfica, enfim. E você tem que realmente seguir o seu plano de negociação. É um dos pontos que fazem com que a gente tenha consistência e comece a mudar os nossos resultados no mercado. O que acontece hoje em dia? As pessoas, elas acham que, muitas pessoas na verdade, elas acham que você tem que abrir negociação todos os dias, que você é obrigado a estar abrindo negociação todos os dias, sem ter aqui na frente do computador. Se eu não abrir uma negociação, é um dia perdido, é um dia que eu perdi dinheiro, é um dia que foi inútil para mim. Eu deveria ter aberto essa negociação. Mas quando se trata em relação a day trade, a scalper, a especular no mercado financeiro de forma geral, quando você está se resguardando, você não está perdendo dinheiro. Você está preservando o seu capital. Claro que deixe de que isso seja de uma maneira inteligente. Porque de nada vai adiantar você não abrir negociações nessas regiões aqui e o preço está subindo, você tendo a oportunidade de estar fazendo uma rentabilização, estar negociando, estar adquirindo rotina, experiência de tela, se você não abre a negociação nos melhores pontos. Então, desde que esses motivos sejam reais, eles sejam realmente muito claros, você precisa ter esse entendimento que nem todo dia você vai estar negociando e nem todo dia é para você negociar. O mercado dele abriu aqui, nesse gapzinho aqui. Então, olha como é que ficou aqui. Hoje é terça-feira, eu estou gravando esse vídeo terça-feira agora à noite, são mais ou menos 21h50. Então, o que está acontecendo? Domingo, desde a abertura do mercado até hoje de manhã, terça-feira, que teve o ponto de entrada, até antes mesmo desse ponto de entrada, eu não tive nenhuma oportunidade de abrir a minha negociação. Então, em qualquer região aqui, que eu abrisse uma negociação, seja de compra ou seja de venda, provavelmente eu iria perder. Provavelmente eu iria perder dinheiro de forma à toa. Então, muitas das vezes isso acontece com as pessoas que elas não têm resultado. Então, por que será que você está perdendo dinheiro? Será que você não está guardando os pontos reais do mercado, os pontos mais interessantes para poder estar abrindo a sua negociação? Pode ser um dos pontos que você tem que levar em consideração, as suas análises e o que você está enxergando no mercado. E aí eu vou te explicar por que que nessa região aqui do preço, simplesmente toda essa região não era uma região de abrir uma negociação, e simplesmente nem que seja de compra, nem que seja de venda, e simplesmente aguardar uma abertura de uma negociação, só para quando esse rompimento fosse acontecer. Para eu te explicar isso, eu vou jogar aqui no gráfico do STJPY, lá no gráfico semanal, né? Está até próximo de bater o take profit ali de 900 pontos, né? Vamos ver aí, depois que eu explicar isso aqui, a gente vai partir para esse entendimento de comportamental do preço. O que que vai acontecer? Eu vou marcar uma região aqui de resistência, lá em cima, lá onde ele deixou, que foi no mês passado. E um suporte bem aqui no fechamento do preço, também do mês passado. Então, a gente tem essa situação aqui do preço. O que que vai acontecer? Aqui, ó, eu vou inserir a ferramenta de Fibonacci de expansão dentro desse canal. Fazendo isso, eu vou trazer aqui para dentro, e vou inserir uma linhazinha azul aqui nessa região. Isso aqui é uma região de resistência. E vocês vão ver a mágica acontecendo lá no gráfico H1. Olha aqui, ó. Aqui no gráfico de uma hora, o que que eu poderia estar fazendo? Ele vem numa tendência de alta, o ponto de reversão principal do preço seria mais ou menos nessa regiãozinha. Quando ele perdesse a máxima da retração, e aí ele perdeu a máxima da retração, ele veio numa pernada de baixa, ele não se desenvolveu para uma tendência de baixa. E aí a gente começa a perceber pontos de entradas aqui, já buscando uma possível reversão de tendência do SDRUSTA PY. E a gente percebe, ó, exatamente essa regiãozinha, que é toda aquela região da acumulação do preço, sendo muito bem respeitada aqui no gráfico de uma hora. E aqui no gráfico de uma hora é onde eu fiz a análise do preço. É onde eu comecei a entender os meus pontos de negociações, onde que eu ia buscar as minhas negociações de compra e de venda no SDRUSTA PY. Então, eu peguei essa oscilação aqui do preço, joguei a ferramenta de Fibonacci de retração, para a gente entender como os pontos coincidem. Eu já expliquei isso em alguns outros vídeos, que eu busco o máximo de confluência aqui dos preços. Então, o que eu estou aguardando aqui no SDRUSTA PY? Eu aguardei o preço, me dá uma confirmação aqui de rompimento, perdendo a máxima desse canal, a máxima da retração do preço, quando o preço perde a máxima da retração. A gente tem uma mudança de comportamento do preço, uma mudança de probabilidade. Essa mudança de probabilidade até aconteceu na semana passada, mas não valeria eu entrar nesse rompimento dessa linha rosa. Simplesmente, por que não valeria? Porque eu teria essa região como resistência, que é a resistência oculta que eu encontrei lá no gráfico mensal. Quando eu encontrei essa resistência, eu falei, cara, então é muito melhor eu aguardar esse rompimento, como já está confirmado, eu aguardar um rompimento aqui da região de resistência. E essa região de resistência, aí eu tenho mais confiança, eu tenho mais probabilidades, e aí eu posso entrar até mais tranquilo na minha negociação, porque os pontos coincidiram, e quanto mais pontos coincidirem para mim, mais tranquilidade eu vou ter na minha negociação, e mais chances até mesmo de acertar essa negociação. Eu vim buscando esses pontos, quando esses rompimentos aconteceram, o que foi que eu fiz? Eu falei, bom, já que o preço acumulou aqui embaixo, eu vou começar a trabalhar já com início de tendência de alta, já que eu já tive uma confirmação de rompimento. E aí eu vim e comecei a marcar aqui essa região, quando ele começou a formar o suporte. Vim marcando a região do suporte, e enquanto o preço estiver aqui dentro desse canal, eu não vou abrir negociação. Enquanto o preço está dentro daquele canal, que é o canal de indecisão, é um canal que está próximo a uma região importante, que agora é uma região de resistência, eu não vou abrir negociação. E é exatamente nesse momento em que o preço começa a perder um pouco de força. A gente vê essa lateralização, essa acumulação do preço, na verdade, e aqui nessa região não vale a pena eu abrir nenhuma negociação. Não tenho probabilidades de movimentações de preço. Aí quando o preço rompeu, rompeu a máxima, rompeu aqui a região de resistência, com os pontos de coincidência, rompendo a máxima da retração lá, cara, está tudo coincidindo para eu abrir uma negociação de compra. Só que o que aconteceu? Esse ponto de negociação que veio acontecer, não veio acontecer domingo, não veio acontecer segunda, veio acontecer terça-feira de manhã. Então eu passei domingo e segunda praticamente olhando o gráfico e esperando esse ponto ser confirmado para que quando acontecesse, eu não perdesse o ponto de entrada, porque muito provavelmente seria um dos melhores pontos de entrada de negociações. E aí aconteceu, tivemos o ponto de entrada confirmado nessa manhã, de terça-feira, e simplesmente eu joguei no gráfico M15, para eu reduzir meus top loss, eu encontrei esse canal de oscilação, eu poderia até marcar ele mais ou menos aqui em cima, mais ou menos nesta região, pegando essa resistência aqui em cima, projetar o nível abaixo, encontro a região de resistência aqui, as regiões de suporte oculto aqui do preço, essa aqui é a máxima da retração do canal, então a máxima da movimentação do preço, quando o ponto de entrada é confirmado, eu tenho essa região, uma puta região de suporte, que ela vai tender a ser respeitada, se o preço voltasse, mas não voltou, e o posicionamento do stop loss ficaria em cima dessa linha rosa. Com isso, eu teria muito menos chance de tomar um stop loss, porque eu estava jogando de acordo com as probabilidades do preço. E aí, entende a importância de você saber esperar os pontos de negociações, entender que, cara, essa negociação não é para eu abrir, não é para abrir uma ordem no mercado. E se, ah, e se essa ordem demorar segunda, terça, quarta, quinta para acontecer, não tem problema, porque você não está apostando, você não está aqui para, ah, eu tenho que sentar para ver o que eu vou fazer hoje. Não é. É quando pintar o ponto de entrada, você executar essa negociação, e aí, com um resultado, com uma puta movimentação do preço, você conseguir bater a meta da semana aí, se você trabalha com meta. Eu não sou muito adepto de metas no mercado financeiro, até porque a gente trabalha no mercado de renda variável, né, mas eu sempre tento buscar o máximo de pontos que eu consigo em uma única negociação, com menos exposição. E aí, dessa forma, eu consigo ter mais tranquilidade, ter mais qualidade de vida, e simplesmente ter, assim, ter mais controle até sobre as minhas operações mesmo. Beleza? E aí, pintou o ponto de entrada, beleza? Inserir a ferramenta de Fibonacci aqui, dentro do COA, aqui no gráfico M15, fiz a projeção aqui a partir da minha entrada, e aqui, cara, entra uma das coisas que são mais bonitas, né, é a gente começar a entender o respeito do preço. Quando eu tive o ponto de entrada, o mercado, ele se movimentou, apresentou dificuldade nessa primeira região de resistência, pra gente prestar atenção aqui, a gente tem um recuo do preço, né, dessa segunda vela maior, e, a partir desse momento, quando houve o rompimento, eu travei a minha negociação no zero a zero, e quando eu travei a minha negociação no zero a zero, eu joguei o que eu já tava programado dentro do meu plano de trade, porque, quando eu vou executar todas as minhas negociações, tudo o que eu vou fazer, eu já traço antes, vou abrir a minha ordem, o stop vai ser aqui, vou abrir quando acontecer isso, vou travar no zero a zero quando acontecer isso, e quando eu travar no zero a zero, eu vou me comportar no trade de uma maneira X, seja maximizando o lucro, seja, ou fazendo um take or stop, né, surfando a movimentação do preço aí, de acordo com as movimentações apresentadas. Então, eu travei no zero a zero, quando eu travei no zero a zero, o preço aí até voltou, quando ele voltou um pouquinho, olha a região que ele apresentou dificuldade, no primeiro, isso aqui era a primeira região de resistência, R, E, 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 quando ele rompeu, virou uma região de suporte, então ele bateu na região de suporte, e plau pra cima. Então, isso daqui me deu tranquilidade nas minhas negociações. É claro que eu já poderia ter encerrado essa ordem aqui há muito mais tempo, né, mas eu fui um pouco mais agressivo, né, e tô buscando ali um take profit de mais ou menos 900 pontos. Acho que tá faltando aqui, cara, 103 pontinhos pra pegar no take profit, então a gente tá batendo 800 pontos nessa negociação, vamos ver se bate um take profit aí, gravando o vídeo, né, e aí eu, fica muito mais bonito a gente explicando toda essa negociação. Esses são os pontos interessantes que você tem que levar em consideração, day trade não é uma modalidade pra você realmente tá abrindo todos os dias as suas negociações, é claro que isso varia um pouco de estratégia pra estratégia, então, você tem que ter, a única coisa que você tem que ter noção é o dia que você não estiver operando, não é o dia que você tá perdendo dinheiro, é o dia que você tá preservando seu capital e aguardando os melhores pontinhos de entrada, valeu? Então é isso, deixa o like aí, se inscreve no canal se você curtiu esse vídeo, muito obrigado por ter ficado até o final, e agora eu vou acompanhar aqui pra ver se vamos dar um takezinho profit. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.